Estamos no terceiro dia da segunda semana pedindo ao Espírito Santo o conhecimento verdadeiro da Santíssima Virgem. Esse é o método proposto por Luiz Maria Grignon de Monfort e esta é a ordem das orações que nós estamos seguindo nesta semana. Rezaremos a Ladainha do Espírito Santo, rezaremos Ave Mares Estela e rezaremos o terço que você pode rezar junto na programação às seis da tarde na TV Evangelizar. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Divino Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Paráclito, atendei-nos. Deus Pai dos Céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do Mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Espírito da Verdade, tende piedade de nós. Espírito de Sabedoria, tende piedade de nós. Espírito de Inteligência, tende piedade de nós. Espírito de Fortaleza, tende piedade de nós. Espírito de piedade, tem de piedade de nós Espírito do bom conselho, tem de piedade de nós Espírito de ciência, tem de piedade de nós Espírito do santo temor, tem de piedade de nós Espírito de caridade, tem de piedade de nós Espírito de alegria, tem de piedade de nós Espírito de paz, tem de piedade de nós Espírito das virtudes, tem de piedade de nós Espírito de toda graça, tem de piedade de nós Espírito da adoção dos filhos de Deus, tem de piedade de nós Purificador de nossas almas, tem de piedade de nós Santificador e guia da igreja católica, tem de piedade de nós Distribuidor dos dons celestes, tem de piedade de nós Conhecedor dos pensamentos e das intenções do coração, tem de piedade de nós Doçura dos que começam a vos servir, tem de piedade de nós Coroa dos perfeitos, tem de piedade de nós Alegria dos anjos, tem de piedade de nós Luz dos patriarcas, tem de piedade de nós Inspiração dos profetas, tem de piedade de nós Palavra e sabedoria dos apóstolos, tem de piedade de nós Vitória dos mártires, tem de piedade de nós Ciência dos confessores, tem de piedade de nós Pureza das virgens, tem de piedade de nós Unção de todos os santos, tem de piedade de nós Sede-nos propício, perdoai-nos, Senhor Sede-nos propício, atendei-nos, Senhor De todo o pecado, livrai-nos, Senhor De todas as tentações e ciladas do demônio, livrai-nos, Senhor De toda a presunção e desesperação, livrai-nos, Senhor Do ataque à verdade conhecida, livrai-nos, Senhor Da inveja da graça fraterna, livrai-nos, Senhor De toda a obstinação e impenitência, livrai-nos, Senhor De toda a impureza da mente e do corpo, livrai-nos, Senhor De todas as heresias e erros, livrai-nos, Senhor De todo o mau espírito, livrai-nos, Senhor Da morte má e eterna, livrai-nos, Senhor Pela vossa eterna procedência do Pai e do Filho, livrai-nos, Senhor Pela milagrosa conceição do Filho de Deus, livrai-nos, Senhor Pela vossa descida sobre Jesus Cristo batizado, livrai-nos, Senhor Pela vossa santa aparição na transfiguração do Senhor, livrai-nos, Senhor Pela vossa vinda sobre os discípulos do Senhor, livrai-nos, Senhor No dia do juízo, livrai-nos, Senhor Ainda que pecadores nós vos rogamos, ouvinos Para que nos perdoeis nós vos rogamos, ouvinos Para que vos digneis vivificar e santificar todos os membros da igreja Nós vos rogamos, ouvinos Para que vos digneis concedernos o dom da verdadeira piedade, devoção e oração Nós vos rogamos, ouvinos Para que vos digneis inspirar nos sinceros afetos de misericórdia e de caridade Nós vos rogamos, ouvinos Para que vos digneis criarem nós um espírito novo e um coração puro Nós vos rogamos, ouvinos Para que vos digneis concedernos verdadeira paz e tranquilidade do coração Nós vos rogamos, ouvinos Para que vos digneis fazernos dignos e fortes Para suportar as perseguições pela justiça Nós vos rogamos, ouvinos Para que vos digneis confirmar-nos em vossa graça Nós vos rogamos, ouvinos Para que vos digneis receber-nos no número dos vossos eleitos Nós vos rogamos, ouvinos Para que vos digneis ouvir-nos Nós vos rogamos, ouvinos Espírito de Deus nós vos rogamos, ouvinos Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Enviai-nos o Espírito Santo Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Mandai-nos o Espírito prometido do Pai Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Dá-nos o Espírito bom Espírito Santo, ouvinos Espírito Santo, atendei-nos Enviai o vosso Espírito e tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos Deus que instruístes os corações de vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazer que apreciemos retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre de suas consolações Por Cristo nosso Senhor Amém Ave do mar estrela De Deus mãe bela Sempre virgem da morada celeste Feliz entrada Ó tu que ouviste da boca do anjo a saudação Dá-nos paz e quietação E o nome de Eva troca As prisões aos réus desata E a nós cegos alumia De tudo o que nos maltrata nos livra O bem nos granjeia Ostenta que és mãe Fazendo que os rogos do povo seu Ouça aquele que nascendo por nós Que ser filho teu Ó Virgem especiosa Toda cheia de ternura Extinto nossos pecados Dá-nos pureza e brandura Dá-nos uma vida pura Põe-nos em via segura Para que a Jesus gozemos E sempre nos alegremos A Deus Pai Veneramos A Jesus Cristo também E ao Espírito Santo Demos aos três Um louvor Amém Te convido A acompanhar conosco O Santo Terço Mariano Na programação Das seis da tarde Com o Padre Reginaldo Manzotti Que também é parte Da nossa oração Durante esses seis dias Da segunda semana Para o conhecimento Da Santíssima Virgem O Santo Terço Mariano O Santo Terço Mariano